Quebrei a cama, meu Deus, tô só bagaceira Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Antônio, bem-vindos a mais um vídeo do canal Seguinte povo doido, eu tô essa bagaceira aqui porque, olha, tô suado, tá quente aqui, tá fervendo Não tô aguentando calor, meu Deus do céu, tô estressado O que acontece? Eu decidi tomar um rumo na minha vida, eu vou me arrumar hoje Vai ser um arrume-se comigo aqui, entendeu? Porque eu também tô indo viajar Já vou aproveitar, fazer esse vídeo, arrume-se comigo, como eu arrumo meu cabelo, como que eu... Que eu me arrumo Ninguém quer saber, né? Enfim, galera, eu espero que vocês gostem, seus doidinhos Bora se arrumar Olha, coceira, eu preciso de um banho já Tô suado, tô suando aqui porque tá uma temperatura de 55 acima do sol Tá muito quente É porque, pra quem não sabe, eu moro no deserto do céu Tô zoando, gente, mas a minha cidade é muito quente mesmo e aqui não chove muito e não faz muito frio Mas enfim, galera, esse vídeo é pra me sentir bem, pra me sentir melhor Vai ser tipo um spa day misturado com coisas, com coisas legais Eu tenho que lavar esse cabelo aqui, secar ele, vou ver se faço alguma coisa na minha pele Se passo, coloco aquelas máscaras, sabe? Que nem ajudem nada Só pra colocar, só pra falar pra mim Caraca, cuidei da minha pele, hein? Tipo, nem faço skincare, passo só água no rosto Eu juro, vocês perguntam pra mim Antônio, o que você passa no rosto? Se você, assim, água, sabe? Mas enfim, eu mostro tudo pra vocês, falo tudo certinho pra vocês Conforme as etapas, vamos por etapas Primeiro de tudo, eu acho que vou tomar um banho Pra me refrescar, porque tá muito calor E já vou lavar esse cabelo Fazer uma hidratação nesse cabelo Hidratação no banho mesmo, sabe? Hidratar ele Porque faz tempo que eu não hidrato Eu pintei esse cabelo mais de 30 vezes Eu acho que já é a quinta vez que eu pintei esse cabelo de preto Meu cabelo tá mais ressecado que vassoura Mas enfim, galera Bora cuidar desse cabelo Bora dar uma hidratada E começar a cuidar de mim, que eu vou virar um gatão nesse viés Queria Antônio Gatão Não vai ter, porque eu não sou Sem enrolação, seus doidos Bora banhar Então galera, o que eu separei pra usar foi isso aqui Então, eu tenho essa blusa aqui Que ela é preta, básica, sabe? Eu vou usar ela, que eu sempre uso também Vocês já estão cansados de ver com ela Mas vou usar essa calça aqui, bege básica, normal, sem nada, ó Ela não tem nada, eu vou usar ela A meia da Nike normal, básica Vou usar esse colar de pérola aqui, ó, pequenininho Vou usar esse colar de pérola aqui Vou usar esse aqui Vou colocar esse anel aqui Esse aqui, que é meio folhagem Esse aqui, que é do meu sobrenome E vou usar esse de cobra Por cima, eu vou colocar essa jaqueta aqui Que ela é da cor da calça Porque ela é nova, eu nunca usei, ó Ela tem uns pelinhos dentro, sabe? Ela tem uns pelos dentro E lá no ônibus é frio Porque eles ligam o ar e tal Então eu vou colocar ela por cima Que eu nunca usei Eu comprei ela, eu mostrei no vídeo de compras pra vocês, sabe? E é isso, galera Essa é a minha roupa Bora se trocar De tênis eu decidi que eu vou usar o Air Force Básico normal Vou colocar só pra vocês verem como que vai ficar Porque isso é muito quente Eu vou colocar ela no ônibus Caraca, eu achei que não ia ficar bom E até que ficou Ele é bem quente Nossa, eu já tô suando Mal coloquei Deixa eu tirar isso aqui Meu Deus Enfim, galera Agora eu tenho que secar esse cabelo Tenho que arrumar ele Porque ele tá molhado Eu vou passar um secadorzinho, sabe? Dá uma secada nesse aqui Ai, cabelo lambido Aí, sequei, galera Meu cabelo ficou assim Quando seca, meu cabelo fica volumoso Aí agora eu vou passar isso aqui, ó Que é a escova Pra dar uma baixada nesse aqui Já que eu terminei de passar essa escova Eu já vou guardar ela na mala Que eu vou levar ela Porque, mano, ela salva o meu cabelo isso aqui Cabelo seco Agora eu vou passar uma pomada Eu não sei Vou tá usando essa pomada aqui Que é a pomada que eu mostrei pra vocês No último vídeo Que eu arrumei meu cabelo Mas eu não sei até hoje Será que a pomada passa depois que seca o cabelo Ou antes? Fala aqui Pomada modeladora Eu acho que é antes, não é? Ela tem essa cor meio que parece café Sabe, chocolate Enfim Eu peguei essa quantidade aqui Que é tipo um caroço de ervilha Eu acho que tá bom a quantidade E esquenta a pomada Mas eu acho que tinha que passar antes no cabelo Não era agora Acho que eu tô passando errado Mas enfim E é assim que ficou o cabelo, galera Repartido no meio certinho Do jeito que eu sempre arrumei E eu vou deixar meu cabelo assim hoje Enfim Agora eu vou mostrar meu look completo pra vocês Eu completão Estilosão Vou mostrar pra vocês agora Agora eu vou passar um perfuminho Pra mim não ficar fedido Isso aqui basicão Nossa, tomei banho de perfume E agora Pra limpar essa pele aqui Dar uma limpada nela Vou colocar uma máscara na cara Já vou pegar a máscara Calma aí Eu vou passar isso aqui Que isso serve pra quê? Eu nem sei o que é Pra que que serve isso aqui Remoção de cravo Vai adiantar muito Vamos ver se resolve essa máscara aqui Cheiro de sabão É preto? Que que é isso? Que cor isso aqui? Ah, não saiu nada É pretona Nossa, que melecosa Muito melecosa Parece petróleo E cheiro de chiclete Nossa, tem cheiro de chiclete real Aí Como é só pra cravo Então não tem necessidade De eu passar Tipo no rosto inteiro Eu acho Porque eu só tenho O rosto no nariz E aqui Na bochecha também não tem não Mas eu passei Só pra ficar bonitinho Ai, será que vai doer Pra tirar? Isso aqui Deixa eu passar mais no nariz Passar pra tirar tudo No nariz Nossa, meu olho tá doendo Que legal Nossa, galera Incrível, hein Essa máscara Vixe Foi perto do olho Já fiz caca Sobrou um restinho Acho que eu vou guardar Será que dá pra utilizar depois? Dá, né? Agora tem que esperar secar Seca, 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 seca Tem que esperar secar isso aqui Acho que já tá bom Vou tentar tirar Tá secando Ai, tá moiada ainda Eu vou pegar um secador Meu Deus, essa máscara Não ficou boa ainda O que acontece? Nossa, mano Essa máscara não seca Isso, galera Secou Agora eu vou tirar Calma aí Meu Deus, vai doer Ai Caraca Aqui não tá dando não Aqui não tá Ixi, tá mole aqui ainda Calma No nariz ainda Não, aqui tá de boa Aqui tá Tá tranquilo Ai Tá tranquilo Até agora Cheguei a chorar Ai Resolvi passar isso Colocar isso aqui No rosto E é isso Tá limpo agora Eu vou pegar Um sabonete E vou limpar A minha pele Sim Um pouquinho mais Um pouquinho mais pro lado Indo embora, hein Vamos pro Estados Unidos Seguinte Partiu, galera Tô indo Já na viagem Já tô pronto Já tô com o look completo Já tô com a minha mochila Aqui nas costas Tô com as duas malas Aqui Tô com as duas malas 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 Tô com as duas malas